A DAS, esse ano, o que trouxe aqui para o Enam? Esse ano nós estamos apresentando a nossa linha de MP3, os principais produtos da nossa empresa, o modelo MP3 básico e a versão dele com Bluetooth também. Nossa linha de aparelhos hoje muito completa no mercado, todos os aparelhos saindo com conector ISO, dois pares de RCA, está seguindo uma tendência, uma necessidade do mercado nacional. O 52240, a versão sem Bluetooth e o 5234, a nossa versão com Bluetooth. Uma outra novidade que a gente está apresentando com o lançamento, início da sua comercialização para início de junho, é o nosso modelo Double Gen com espelhamento. Ele é um aparelho que faz o espelhamento de dispositivos Android com lançamento agora para o comecinho de junho. Esse aqui veio para chamar a atenção. Exatamente, isso aqui é para chamar a atenção e buscando uma necessidade do consumidor em geral. Hoje todo mundo está conectado no WhatsApp, no Facebook, quer ter acesso aos seus e-mails, então esse aparelho permite isso com segurança. Em vez de você ficar usando um outro dispositivo, poder levar multa, causar um acidente, você usa o dispositivo original do carro, a peça principal do veículo. E a DAS acompanha essa mudança de comportamento, né? Sim, a gente tem que entender, buscar entender cada vez mais o mercado brasileiro, a necessidade do consumidor brasileiro e trazer essas novidades que já existem lá fora para o nosso mercado. Ok, parabéns e sucesso. Obrigado, obrigado à revista Automotivo também.